Uma coisa, a gente sabe né evangelistantes, é você antes de chegar na tempestade, no vento, na luta, a manifestação de Deus vira. Outra coisa é você estar dentro do olho do furacão, do tufão, da tempestade, do fogo, da prova, da luta, você está lá dentro. Então Deus permitiu ele entrar lá dentro do fogo. E aí depois agiu. Uma coisa que me chamou a atenção e eu não comentei domingo, para quem estava de manhã, porque a noite eu não preguei a mesma mensagem. Deus trabalhou de uma forma diferenciada. E a gente só obedece. É que os três, estavam na mesma visão, no mesmo propósito e no mesmo sentido. Se uma família, uma casa, quer vencer, casamento quer vencer, as pessoas tem que estar na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma direção. Não é um para a direita, outro para a esquerda. Tem que estar no mesmo propósito, tem que estar alinhado. Uma igreja, pessoas, ministério. A cabeça não pode estar num lugar e o corpo em outro, como a pessoa vem adorar a Deus na igreja. A cabeça está num lugar e o corpo em outro, o corpo em outro e a cabeça em outro. Então tem que estar focado. Porque os três pensavam igual. A fala deles era igual, porque eles disseram a mesma coisa para o rei Nabucodonosor. Falaram a mesma língua. Muitas vezes tem pessoas vivendo uma vida como a torre de Babel. Um fala uma língua, outro fala outra, outro tem de outra e o outro pede água ou traz cimento. Tem vida espiritual de pessoas, está construindo uma vida como a torre de Babel. Deus fala uma coisa, ela ouve outra. Deus manda ela se posicionar, ela faz outra coisa. Ouve outra língua diferente, mas é assim. Não, não é assim. É como Deus mandou. E tem muita gente construindo as suas vidas espirituais como uma torre de Babel. Construindo a sua vida nessa terra como uma torre de Babel. Lógico que não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Como é que vai prosperar? Como é que vai crescer? Como é que vai... Como é que vai chegar lá no objetivo? Se Deus está falando uma coisa, você está entendendo outra. Se Deus está mandando você se posicionar. Se Deus está mandando você tomar a direção. Se Deus está mandando você ficar firme, você está olhando para o outro lado. Eu não sei com quem Deus está falando. Porque eu nem ia falar esse negócio de torre de Babel. Mas, viu-se que a construção, cada um falou uma língua depois. E depois se perderam. Tem gente assim, mas Sadraque, Mesaque e Abidinego. Eles falavam a mesma língua. Tinha a mesma direção, o mesmo parecer. A certeza era que o próprio Deus ia dar o livramento. Não era para um, era para os três. Os três, eu recebeu o livramento de Deus? Deus ia trabalhar na vida dos três? Eu fico pensando, dos três, se um só tomasse a decisão, o que seria? Pastor, talvez Deus dava livramento para os três. Se um só se posicionasse. Talvez, não sei. Só sei que Deus não permitiu isso. Que um falasse uma língua, o outro falasse o outro. Os dois estivessem divididos contra o outro. É engraçado isso, né? Eu estava falando para quem isso? Não sei para quem eu estava falando hoje. Ah, para o Cleiton, para o pastor que foi me ajudar a servir a ceia. Pastor Assara, pastor Sérgio. Hoje, nós temos ceia para duas pessoas hoje que não podiam estar na igreja. Eu. Então... emergência... É риbo...